Isso aqui era um lugar que nós considerávamos como nossa casa. A Maria se refere a esse amontoado de madeira e lona. Foi o que restou da estrutura que ela tinha como lar, onde vivia com a filha e seis netos. A família teve que se virar e buscar ajuda para passar a noite. Conseguiu abrigo na casa de vizinhos, mas Maria afirma que vai reerguer tudo de novo. Nós vamos continuar aqui, nós vamos levantar aqui, no mesmo lugar, porque eu não tenho condições, eu não tenho moradia. Assim como no caso de Maria, os barracos de pelo menos outras 30 famílias foram derrubados por uma patroa a serviço da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. É que foi feita uma desapropriação do espaço, que é uma área de invasão no setor Independências Mansões. Foi um desespero só. Nós quase não temos para comer, nós gastamos para poder morar e os povos verra aqui tudo. A ação contou com guardas civis, municipais e policiais militares. Essa é a segunda vez que as famílias são desalojadas aqui dessa área. Segundo a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, esse terreno é parte privado e parte público, e integra a área de preservação ambiental Serra das Areias, e por isso são proibidas as edificações. Só que quem escolheu esse lugar para chamar de lar, está aqui, porque não tem para onde ir. Essa é a situação da maioria dessas famílias. Muitos homens e mulheres que vivem aqui estão sem emprego e não têm dinheiro para pagar o aluguel. A saída foi encontrar um canto, mesmo sem condições mínimas de sobrevivência. A gente é desempregado. A única moradia que a gente conseguiu para pelo menos manter a alimentação foi aqui. E no momento aqui está sendo o melhor lugar servido para nós. Aqui não tem água, não tem energia, e alguns fazem comida assim, num fogão improvisado. E apesar de todo o desespero visto no dia da desapropriação, muitos voltaram a reguer os barracos. Eles alegam que essa é a única alternativa que eles têm. O que a gente está passando aqui não é uma vida. Não é uma vida. A gente não está vivendo. A gente está vegetando em vida. A gente vive 24 horas sem saber o que está acontecendo com a gente. Durante a nossa reportagem, funcionários das secretarias municipais de habitação e assistência social estiveram na área de invasão. Uma van com escritório itinerante foi posicionada no espaço para fazer o cadastro das famílias em programas sociais e até em loteamentos populares. Mas ninguém da gestão municipal comentou se as famílias serão despejadas novamente. Enquanto isso, mulheres, homens, idosos, crianças vivem assim, ainda sonhando com o básico. O que eu espero aqui é todo ter lá uma casa, um lugar para brincar, aqui falar que é meu, aqui eu consegui, aqui é meu sonho. Então, vamos lá. Obrigado.